7 SINAIS DE QUE VOCÊ PODE SER UM GUERREIRO DO ARCO-ÍRIS Ao sofrer além do sofrimento, a nação vermelha se levantará novamente, e será uma benção para um mundo doente. Eu vejo um tempo de sete gerações, quando todas as cores da humanidade se reunirão sob a árvore sagrada da vida e toda a terra se tornará um círculo novamente. Disse o chefe indio-americano Cavalo Louco. Sua pele pode ser branca, preta, marrom, vermelha, amarela ou qualquer outra cor estereotipada com a qual você queira marginalizar a cor da pele, mas seu coração é vermelho. Sangra vermelho, não importa sua raça, nacionalidade ou credo. Estamos todos unidos no vermelho, e a nação vermelha tem o potencial de se reerguer e ser uma benção para um mundo doente, mas somente se conseguirmos superar nosso pseudo-poder e falso orgulho. O coração é maior que dinheiro, mas também é maior do que patriotismo, nacionalismo e dólima juntos. O coração humano é maior do que qualquer cor percebida. São todas as cores, e nenhuma. Quando os pássaros caem do céu, e os animais estão morrendo, diz a profecia Opi, uma nova tribo de pessoas virá à terra de muitas cores, classes e credos. E que por suas ações e feitos, tornarão a terra verde novamente. Eles serão conhecidos, como os guerreiros do arco-íris. Aqui estão sete maneiras pelas quais você pode ser um guerreiro do arco-íris. 1. Você é ecocêntrico em oposição ao egocêntrico. Temos a oportunidade de construir uma ponte do arco-íris para a idade de ouro. Mas para fazer isso, devemos fazê-lo juntos com todas as cores do arco-íris, com todos os povos, todos os seres do mundo. Nós, que estamos vivos na terra hoje, somos os guerreiros do arco-íris, que enfrentam o desafio de construir esta ponte. Disse Brook Medicini Igli. Você é eco-moral e centrado na alma. Seu senso de certo e errado, vai além da perspectiva miopia e paroquial do bem, e do mal, e se baseia firmemente em sua compreensão do saudável, e do insalubre. Tendo individualizado o seu ego, você está holisticamente consciente e compassivo. Você está determinado a usar estratégias ecocêntricas, para trazer equilíbrio a um mundo egocêntrico. Você entende que os seres humanos viveram em um acordo saudável uns com os outros, e com a natureza por milhares de anos, até que erroneamente passaram de uma vida igualitária, cooperativa, ou ecocêntrica, para uma vida exploradora, competitiva, ou egocêntrica. Seu método ecocêntrico e centrado na alma, é a ponte do arco-íris, que nos leva para fora do atoleiro insalubre e insustentável, e para uma providência saudável e sustentável. 2. Você é um camaleão espiritual por excelência. Somos exploradores e a fronteira mais atraente do nosso tempo é a consciência humana. Nossa busca é a integração da ciência, e da espiritualidade, uma visão que nos lembra de nossa conexão com o eu interior, uns com os outros, e com a terra. Disse Edgar Mithischel. Você é a personificação de uma reconexão espiritual entre a natureza, e a alma humana. Você pratica uma espécie de novo sincretismo. Uma mistura, combinação e empréstimo de elementos de uma variedade de tradições espirituais e filosóficas, para criar um caminho personalizado, que funcione de acordo com o cosmos maior. Para você, o mundo natural é o reino do espiritual, e do sagrado. De fato, o natural é o espiritual. Você pega o bem de todas as religiões e os mistura em uma sopa de alma saudável, adequada para consumo espiritual. Você aprende com o que há de ruim em todas as religiões, e depois deixa tudo para trás, para criar algo mais flexível espiritualmente. Como disse Bradford Keney. A extensão em que estamos esticados entre o extremo absurdo, e a maior alegria espiritual determina o quão longe, caminharemos em nossa peregrinação sagrada. Para você, a espiritualidade superior é uma consideração compassiva pela diversidade da imaginação humana. Como Daniel Kim disse. Não existe um jeito certo para as pessoas viverem. Nunca houve e nunca verá. Existe a pena saudável, e não saudável, e a crença na diversidade espiritual, é um dos ingredientes mais importantes para um planeta interdependente e saudável. 3. Você borra as linhas traçadas entre nações e culturas. Como nativos americanos, acreditamos que o arco-íris, é um sinal do espírito em todas as coisas. É um sinal da união de todas as pessoas, como uma grande família. A unidade de toda a humanidade, muitas tribos e povos, é essencial. Disse Thomas Bagnacchia, ancião opi. Você não se limita a um pequeno canto do mundo. Você é um cidadão global, um cosmopolita por excelência. As fronteiras não podem conter você. As gaiolas não podem aprisioná-lo. O mundo é seu país soberano, e você não se limita a mesquinhez de mente fechada do nacionalismo. Você ridiculariza e zomba da miopia mesquinha do orgulho patriótico, lutando por um senso de interconexão com todas as nações do mundo. Você preenche a lacuna entre a superioridade nacionalizada e o relacionamento compassivo, revelando que a cooperação deve superar a competição, se quisermos sobreviver como espécie neste planeta. Você obtém muita alegria ao transformar fronteiras em horizontes e fronteiras em zonas flexíveis, níveis de coabitação humana e ambiental. Você rompeu independentemente com o pensamento tribal, culturalmente condicionado e unidirecional, a fim de unir a tribo mundial como um todo interdependente. 4. Você luta contra a tirania. Se você realmente deseja acabar com a guerra, a pobreza, a fome e as disputas territoriais, você deve utilizar todos os recursos do mundo como patrimônio comum de todos os povos do mundo. Qualquer coisa menos do que isso, você permanecerá com os mesmos problemas, que teve continuamente por séculos. Disse Jaque Fresco. Você é um eco-guerreiro sem remorso. Você está disposto a quebrar os tabus ultrapassados de sistemas rígidos de governança humana, especialmente quando eles são insalubres e imorais, e não funcionam para os seres humanos. Você luta contra todo e qualquer sistema insalubre e insustentável de governança humana, e você conta golpe com frequência. Você espremeu até a última gota de sangue de escravo de sua mente, corpo e alma, sabendo que se você não tivesse feito isso, se você não tivesse desafiado toda a noção de escravidão, você teria se tornado apenas mais um prisioneiro, chefe, mestre ou ser, e o em um sistema violento e explorador. Mas se todo o sangue for dolorosamente espremido, surge uma pessoa livre. Uma pessoa livre é a personificação de um prisma, e quando uma pessoa livre vê a luz, nada pode impedir que o guerreiro do arco-íris emerja. As leis dos homens não podem controlá-lo. Você trabalha dentro do reino da lei cósmica, que é ditada pela natureza, e não uma questão de opinião. Você é juiz, e júri. Então, novamente, o mesmo acontece com todos os outros, então você se esforça, para ser um bom guia, para o que é saudável, e o que não é saudável para os seres humanos neste mundo. Como Derrick Yensen escreveu. Nós somos os governantes, assim como os governados. Isso significa que todos, nós que nos preocupamos com a vida, precisamos forçar a responsabilização, daqueles que não se importam. 5. Você planta sementes de sustentabilidade em um mundo insustentável. Somos sementes e parasitas da terra. Podemos dar ou receber, dependendo da nossa percepção de crescimento. Disse Zepir Massintiri. O ecoteólogo Jay McDaniel, fala de graça verde e graça vermelha como formas de experimentar uma sensação de cura em relação ao sofrimento. A graça verde surge do contato espiritual com a terra, e um sentimento de admiração pelo mundo como um todo milagroso. A graça vermelha simboliza o sangue, e nos lembra que nós também temos uma mão no sofrimento do mundo. Usando a graça vermelha e verde, você aprendeu a cuidar da alma da terra. Suas mãos estão sujas por desenterrar sementes corruptas e substituí-las por sementes, que têm potencial para florescer. Suas mãos estão ensanguentadas por puxar espadas insustentáveis de feridas não curadas. Você é a personificação da moderação, percorrendo o caminho do caminho do meio, e da média áurea, e usando a proporção áurea, para equilibrar todas as coisas. Você concorda com o equivalente ecológico da regra de ouro. Cada geração deve atender às suas necessidades sem comprometer as perspectivas de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. 6. Você é um jogador infinito. O aluno da possibilidade recebe o infinito. Disse Kierkegaard. Enquanto outras pessoas estão jogando jogos finitos, que destroem o mundo direta, e indiretamente, você está ocupado jogando o jogo infinito da vida para curar o mundo, e continuar jogando. Enquanto o mundo está ocupado desmoronando, você está ocupado juntando as coisas novamente. Você fez disso um jogo sagrado, conectando mentes semelhantes, desconectando mentes doentias, e reconectando mentes cósmicas. Você percebe que a cooperação deve ser primária, e a competição secundária, para que o jogo sagrado da vida continue para os seres humanos. Mas você também percebe que o único absoluto, é a mudança, e assim você está, parafraseando Picasso. Ocupado aprendendo as regras como um profissional, para que você possa quebrá-las como um artista. No final das contas, você conhece todas as regras, mas as regras não o conhecem, e assim você está livre, para se mover no tabuleiro de xadrez da vida, dando checkmate em estruturas de poder ultrapassadas e tirânicas, que limitam o potencial humano, e, em seguida, substituindo-as por estruturas amorosas atualizadas, que levam ao florescimento humano. 7. Você é o quinto cavaleiro do apocalipse. Quando todas as árvores forem cortadas, quando todos os animais forem caçados, quando todas as águas estiverem poluídas, quando todo o ar, não for seguro para respirar, só então você descobrirá, que não pode comer dinheiro. Diz uma profecia da tribo Kri. Você assumiu a responsabilidade de limpar a bagunça insustentável dos quatro cavaleiros anteriores. Conquista, guerra, fome e morte. Como providência, o quinto cavaleiro do apocalipse, você está se mantendo firme e reivindicando a agência diante de uma aterrorizante mania cocida. Você está conectando os pontos culturais, morais e ecológicos necessários, para levar as pessoas a um ponto, em que não precisem canibalizar nossa única terra. Você se recuperou e está ajudando os outros a se recuperarem de uma dissociação coletiva tão profunda, que foi delirante ao ponto da psicose. Você não está mais paralisado nem hipnotizado pela economia destrutiva implacável, como uma ditadura que prefere crucificar o mundo a abrir mão de seu poder. Você acordou. Você se libertou. Você ficou sã. Você é uma fênis renascendo das cinzas. Seu ego foi superado pela alma, e não há como voltar atrás. Como olhos de fogo, sábia da tribo Kri disse um dia. Não se afaste da mão estendida na dor de sua mãe. Seu nome significa liberdade, seu corpo verde terra, seu sangue água límpida, sua voz é o canto dos pássaros. Guerreiros do arco-íris, o futuro está em vossas mãos. Gratidão. Namastê. Via 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 Via